Sonhar com espiga de milho, espiga de milho é pessoa, é uma pessoa. Cabelo, né, é uma pessoa. Não tem espiga de milho é boneca? É uma pessoa. Aí, se a espiga de milho estiver com alguma doença, alguma coisa, é uma pessoa que está doente. Se a espiga de milho estiver boa, então é pessoa boa. Você está entendendo? É, também a relação do pé de milho com sua vida financeira. Existe uma relação muito grande pé de milho e vida financeira. Formigas atacando o pé de milho, é formiga atacando sua vida financeira. Veja aí no nosso canal. Agora, o milho vivicitude, o milho viçoso, então a vida financeira viçosa. Os sonhos de faraó tinham dois elementos. Primeiro, o milho. Primeiro, o milho. O milho, ele estava um bom e outro ruim. Sete espigas de milho boas e sete espigas de milho ruins. A espiga de milho era o quê? A vida financeira de faraó. Faraó, ah, 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 do Egito. Aí, os outros exemplos eram vaca. Vaca gorda e vaca magra. Entendeu? Então, o milho, ele está ligado a vários personagens, inclusive a vida financeira. Mas a espiga de milho está ligada a sua vida financeira, está ligada a pessoa. O pastor ganhou uma espiga de milho tão linda, então isso pode ser uma vida financeira abundante e pode ser uma pessoa maravilhosa na tua vida. Depende do contexto. O pastor sonhei ganhando uma espiga de milho, mas ela estava toda queimadinha, toda feia. Então, ou vida financeira ruim, atacada, ou uma pessoa que está com problemas espirituais ou materiais. Você está entendendo? Senhor, não! Então, veja aí no nosso canal, sonhar com milho. João, isso diz assim.